O hospital Jinnah de Karachi confirmou o número de vítimas fatais e informou que outros 47 agentes ficaram feridos. O ônibus estava em um distrito da zona leste da cidade no momento do ataque. O atentado, que ainda não foi reivindicado, coincide com as negociações em curso entre o governo do Paquistão e os insurgentes talibãs, até o momento sem resultados. Já recebemos quase 40 feridos do atentado no centro de treinamento de Hazakabadi. Todos são policiais que estavam em treinamento. Há também os corpos dos mortos. Inicialmente eram oito, mas agora o número de vítimas já está em 11. Entre os feridos, dez estão em estado grave, com lesões na cabeça. Karachi, cidade de 18 milhões de habitantes, vem sendo muito afetada pela violência religiosa e política. No decorrer dos últimos 12 meses, pelo menos 114 pessoas morreram em atentados no Paquistão, 60 delas desde o início das negociações com os talibãs no fim de janeiro.